Dona Solange conta com carinho e emoção do casamento de mais de 40 anos com o seu Bonifácio, o amor de uma vida inteira. Quando eu casei com ele eu tinha 13 anos, ele tinha 24 anos. Aí ele foi o meu marido, meu companheiro, meu pai, meu namorado, meu amante. Há 8 anos o operador de máquinas foi diagnosticado com Alzheimer e de lá pra cá o estado de saúde dele só piorou. Hoje raramente fala alguma palavra e precisa de cuidados 24 horas por dia. Tem noite que ele não dorme nem com remédio. Já não fica acordado junto com ele. Aí eu, ela, minha nora ou se não meu filho, cada um fica revezando pra dormir. Se não, no outro dia quem que aguenta. A aposentadoria que seu Bonifácio recebe não é suficiente para as despesas do mês. E pra não deixar faltar fraldas ou alimentos, Dona Solange conta que pede ajuda pros vizinhos. Quando faltam as coisas pra ele eu fico igual doida pra essa criança que não tá faltando um leite, né? Eu corro atrás, eu vou ali, vou aqui. Quando eu chego, chego com fralda, chego com fruta, chego com leite pra ele, sabe? Põe na geladeira só dele. Que jeito? Peço. Eu não tenho vergonha de pedir. Vergonha é roubar não poder carregar, né? Dona Solange enfrenta diabetes, a hipertensão e os desafios do dia a dia com bom humor. Ela conta que sonha em ter um carrinho de cachorro quente pra continuar trabalhando. Cozinheira autônoma há mais de 30 anos, ela está otimista em conquistar a clientela e garantir renda pra melhorar a vida do primeiro e único amor. O carrinho de cachorro quente que eu quero, pra alguém que possa me doar, pra me trabalhar em frente de casa. Pra me trabalhar, pra ter uma renda. Eu agradeço desde já, se alguém puder me ajudar, né? Eu agradeço desde já, que Deus abençoe as pessoas que vão me ajudar.